As pessoas não são perseverantes. Se o Espírito Santo, se Jesus Cristo, provar que está aqui entre nós, então force até chegar a Ele. Como a pequena mulher com o fluxo de sangue e todas as diversas coisas que aconteceram e todos os adversários em seu caminho, ela simplesmente forçou passagem até que o tocou. Se esta igreja fizesse a mesma coisa, forçasse passagem através de cada escala de incredulidade, travasse espadas com o diabo e sua incredulidade e forçasse passagem para saber que você é um filho de Deus e herdeiro dessas coisas, e Jesus Cristo encontrando-se presente para lhes mostrar que está com vocês, para cumprir a sua palavra. Sejam perseverantes, não deixem nada ficar em seu caminho. Estava só pensando, se a fé realmente ancorasse, poderia alguma coisa ficar em seu caminho? Vocês não entendem. Se realmente entendesse, isso resolveria. Isso é tudo. Estão vendo?